Música Como é que é pessoal? Mais um mês de jogos PS Plus, hein? Mais um grande mês para todos os subscritores do PlayStation Plus e para os que não são ainda, este é mais um mês em que tem a oportunidade imperdível de aderir a este grande serviço, hein? Não percam mais tempo, vocês já deviam ser subscritores assim, ah, oh, há muito, muito tempo. Para os mais atentos, já sabem de que jogos é que vamos falar. Os três jogos deste mês do PlayStation Plus são o mítico, o gigante, o enorme Shadow of the Colossus, que é um dos melhores jogos da história para muitos que estão aí em casa, eu sei, eu sei, vocês pensam isso. Temos também Sonic Forces e um jogo do PlayStation Talents, o All Frame. Portanto, vamos começar com isto? Vamos começar com isto. Como eu disse ainda agora, a principal novidade deste mês do PlayStation Plus é o Shadow of the Colossus, um jogo que se viu originalmente para a PlayStation 2 e que foi remasterizado para a PlayStation 4 em 2018. Mas agora, atenção, vamos à parte mais importante. Se vocês forem subscritores do PlayStation Plus, vão poder matar as saudades ou então experimentar pela primeira vez esta aventura incrível de Wander, que é um viajante juntamente com a sua égua Agro, por um dos melhores jogos dos últimos 20 anos, sempre com o grande objetivo de devolver mono ao seu estado natural. E qual é que é esse estado? Pergunto a vocês. Vão ter de jogar? Como é óbvio? Será que ela está mal? Será que ela está bem? Será que ela se transforma em alguma coisa? Será que ela precisa ser ressuscitada? Quem sabe vão ter de jogar o jogo. A Monog, além de ser uma personagem não jogável, digamos assim, vai inspirar esta nossa viagem pelas terras proibidas, que nos obriga, pelo caminho, a ir derrotando alguns bosses ou colossus. Daí Shadow of the Colossus. Para progredirmos na história rumo ao nosso objetivo principal. E para além de ter uma das histórias mais marcantes dos últimos anos, com muitos desafios ao longo das várias horas do jogo, o Shadow of the Colossus oferece uma quantidade de cenários incríveis, com planícies, montanhas, cavernas e caminhos que muitas vezes são complicados de atravessar e que tornam o jogo uma experiência ainda mais inesquecível. Para quem nunca jogou Shadow of the Colossus, este jogo é dos mesmos criadores de The Last Guardian e isso dá para perceber, porque vemos alguns pontos em comum durante o jogo, entre os dois jogos, aliás, como é o caso da visão em terceira pessoa da personagem principal. Andavas à procura de razões para subscrever o PlayStation Plus? Então não há melhor razão do que Shadow of the Colossus, hein? Vá, estás à espera do quê? Bora! O segundo jogo deste mês do PlayStation Plus é o Sonic Forces. Mais um jogo da franquia Sonic. Eu já nem sei a quantos Sonic-os é que existem. E neste jogo lançado em 2017, Sonic volta a ter como principal inimigo, o Dr. Eggman, que ao longo do jogo consegue dominar quase todo o mundo com recurso a uma equipa que está mais forte que nunca. Assim, cabe-te a ti ajudar o Sonic a reunir um exército para reaver o mundo à medida que lutas contra o caos e a destruição. A derrota inimigos é uma velocidade alucinante com o Sonic moderno, que já é um Sonic mais moderno, catapultado por cima de plataformas perigosas com o Sonic clássico. E atenção! O Sonic Forces inclui um modo de jogo co-op que permite a criação da tua própria personagem para colaborares com o Sonic em várias missões. Portanto, se gostas do Sonic, quem é que não gosta do Sonic? Este é mais um jogo de plataformas da franquia que achamos que tu não vais querer perder de certeza absoluta. Só precisas do quê? Diz lá do que é que tu precisas. O que é que precisas? Ser a subscritor do PlayStation Plus, claro! O último jogo PlayStation Plus deste mês é mais um jogo cujo desenvolvimento teve o apoio do programa PlayStation Talents e que estamos a falar de All Frame, que é um hero shooter exclusivo para a PlayStation 4 que podes jogar online. Escolhe o teu mercenário do universo All Frame e combate até derrotar as equipas contrárias. As equipas que são constituídas por três elementos de cada lado que têm acesso a vários tipos diferentes de arma. E uma coisa que eu vos posso já dizer e dar um conselho, quem for camper, não se vai safar aqui neste jogo. Umas vezes vai bastar apenas matares os inimigos para vencer, outras vezes vai ser preciso apanhar o drone adversário de forma a colocar um ponto final na ronda. O jogo oferece a possibilidade de utilizar várias skins diferentes de forma a enriquecer o jogo e a nossa personagem. Portanto, se costumas jogar Apex Legends, Overwatch ou jogos deste género, está aqui uma excelente oportunidade para tu conheceres e explorares mais um título que, pelo que já foi possível ver, parece ser bastante interessante. E são estes os jogos PlayStation Plus do mês de Março. Os jogos estão disponíveis na PlayStation Store para download sem custos adicionais. Se ainda não és subscritor do PlayStation Plus, aproveita, amigo, e inicia a tua subscrição este mês. Quem te avisa, teu amigo é. Tens ao teu dispor três tipos de subscrição, um mês, três meses ou então doze meses. Passa pela PlayStation Store ou pelas lojas e locais habituais e adere ao PlayStation Plus. Já sabes, subscreve o canal, comenta, mete like, partilha, ativa o sino e obrigado por nos acompanhares e teres visto este vídeo. Até ao fim.